Ex-jogador do São José Esporte Clube e filho de Walter Passarinho, um dos maiores ídolos da Águia do Vale, Walter Consenza entrou de cabeça no mundo do futebol e atualmente trabalha em um centro alternativo. Porém, antes dele trabalhar como formador de atletas, Walter também precisou começar no futebol, subindo degrau a degrau para conseguir se tornar um jogador de futebol profissional. Mesmo tendo nascido em São Paulo, seu começo no esporte se deu aqui, no Vale do Paraíba. Eu comecei a jogar futebol de salão em São José dos Campos, pelo Tênis Clube e pela Associação Esportiva São José. Perto onde meus pais moravam existia uma escolinha de futebol da igreja, o Sejuvem, era muito famosa, a Sagrada Família. E eu fiquei nisso até meus 13, 14 anos. Tive uma curta passagem ainda com 16 para 17 anos no Caxias, no Rio Grande do Sul. Tive no Nacional de São Paulo e fui para o São José em 1995. O zagueirão Walter passou por vários times do Brasil, como o Flamengo de Guarulhos, Palestra de São Bernardo, Ferroviária de Araraquara, União Barbarense, Uberlândia, entre outras equipes. Até que em 2005, o bom filho, a casa torna, Walter acerta sua transferência e volta para o Ninho da Águia, onde disputaria o Campeonato Paulista da Série A3. Foi um projeto que fizeram em São José dos Campos, um projeto muito bom na época, porque o clube não tinha dinheiro e colocaram apenas jogadores praticamente da cidade e deu certo. Acho que se a gente tivesse três ou quatro jogadores a mais no elenco em 2005, com um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de incentivo, a gente tinha subido aquele ano mesmo. Em 2005, na fase final, a equipe perdeu fôlego e acabou sendo eliminado. Com apenas dois pontos conquistados no Grupo 4, viu Grêmio Barueri e Rio Claro conquistarem o acesso para a Série A2. O São José conquistou o acesso somente em 2006. Graças ao trabalho iniciado um ano antes, tendo o mesmo nome e atuando praticamente na mesma posição, Walter Consenza lembra que existia, sim, uma comparação por parte da torcida e da imprensa entre ele e seu pai, além da Walter Passarinho. Tem, existia. O pessoal comparava muito. O pessoal comparava não em si, acho que a torcida, mas a própria imprensa, às vezes. Só que eram épocas diferentes, né? Se você pegasse o plantel do São José da década de 80, era repleto de nome de pessoas que vieram de time grande. Se você olhava, tinha Beto Fuscão, Darcy, Ademir Melo, Ademir Gonçalves, Nenê. Eram pessoas, eram jogadores que eram famosos para a época e que venceram nas equipes que jogaram antes de jogar no São José e venceram no São José. O nosso elenco não era um elenco cheio de nomes. Hoje, em 2021, Walter mora no Canadá, na cidade de Windsor, na província de Ontário, divisa com Detroit, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é o técnico do Windsor TFC, da League One Ontário, a segunda principal competição de futebol do país. Um desafio que bateu a sua porta e ele abriu. Trabalhei como diretor técnico de 2014 até 2020 numa equipe, técnico do Sub-20. E, depois de seis anos, como a gente tem uma proximidade muito grande, eu tenho um grande amigo que trabalha no Toronto FC, veio essa oferta para mim mudar de cidade com a minha família, eu achei legal. E eu aceitei para vir como diretor técnico dessa franquia do Toronto e técnico da equipe principal. Essa é a minha história até aqui. Espero ter mais história daqui a dez anos, poder contar mais histórias sobre os... Porque a gente obtém muito insucesso também, mas para contar os insucessos e os sucessos da carreira fora do país. Show de bola! O Walter, Antônio Carlos, está longe aqui do Brasil, mas não está com mais cara de jogador, não está com cara de professor. Ele é professor, técnico. Experiente! Grande passarinho júnior, filho do Walter passarinho, como você citou. É interessante, ele falou ali do ser juvem, porque o pai dele, Andressa, o Walter, que foi nosso entrevistado aqui já, o Walter passarinho, ele veio de São Paulo, São Bernardo e fixou moradinha em São José, não foi embora mais. Ele virou um joseense. O Walter lembrava aí do time de 80, que jogou 79, 80, até 83, que o pai dele jogou com um time repleto de craques, um time campeão, que jogou Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, uma belíssima história, né? E o filho seguiu a carreira do pai, né? E jogando também como zagueiro. Teve essa passagem pelo São José em 2005, daquela semente plantada para 2006, quando o time conseguiu o acesso da Série A3, voltando para a Série A2 naquela ocasião. Lembrou aí do ser juvem, né? Lá da Vila Ema. Ser juvem era centro de juventude da Vila Ema. Tinha um trabalho sensacional no campo de futebol, que tinha ao lado da igreja, né? Da Sagrada Família. Era muito bacana ali o trabalho feito pelo pessoal todo. E aí seguiu a carreira, e hoje está já há algum tempo morando no Canadá, fazendo esse trabalho bacana, diferente, né? Mostrando também a competência do brasileiro, né, Andrés? Para fazer isso no futebol canadense, que não tem tanta tradição, mas que vira e mexe, está apresentando aí bons resultados. São pessoas que têm história aqui na nossa região e que fazem história também. Ai, olha essa foto, né? Que gracinha. Junto com o pai. Aí ele junto com uma outra foto agora já lá, né? Provavelmente no Canadá. Ele jogou também a nossa Copa Band Valley, futebol amador. Aí, olha que coisa linda. Participou em duas ou três edições. Teve uma delas que ele foi vice-campeão, chegou na decisão, acabou perdendo o título. Mas tem uma bela história para contar aqui em São José.